Aplausos 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 Mais amor no seu coração Me narra com a mão direto pra si Já vem que é fonte da inspiração De milha e anima lá o salão Suguzu, zuguzu, zeng Leite dai vai cantar também Suguzu, zuguzu, zeng Leite dai vai cantar Tô numa nice, tô numa nice 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 Tô num partners, tô numa nice É... Da da! Da 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 yeah! Da 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 yeah! Da da tá da yeah! Da 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 yeah! Da 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 yeah! Da-da-da-da-da-da-da-da